dizendo, vai chegar nas tuas mãos essa benção, porque Deus já está trazendo, aleluia, ei, eu não sei que benção é essa, que tu tem pedido a Deus, mas eu só sei de uma coisa, que essa mensagem, essa mensagem, essa revelação, essa mensagem profética, Deus colocou no meu coração, ele já providenciou a benção e ele está trazendo e ele colocará ela nas tuas mãos, porque Deus, ei, Deus sabe o quanto que isso é importante para você, viu? Deus manda te dizer mais, olha, quem olha assim diz, quem olha assim diz que o que tu quer, ei, é grande demais, mas o Deus que tu serve, aleluia, é maior do que qualquer sonho, do que qualquer projeto, aleluia, e Deus está te dizendo, ei, eu vou trazer, aleluia, o negócio já está a caminho, a vitória já está a caminho, aleluia, do teu endereço, amém, esse negócio já foi, esse negócio já foi ordenado, já está a caminho, aleluia, Deus está me dizendo aqui, que o coração de alguém vai se alegrar, aleluia, porque quando tu vê essa vitória, ei, tu vai se lembrar das lágrimas, tu vai se lembrar do choro, tu vai se lembrar, eita Deus, das noites mal dormida, quando você contemplar essa vitória, você vai chorar demais, demais, meu Deus, o teu coração vai se alegrar em Deus, em Deus, tu vai louvar, tu vai louvar, tu vai adorar, ao mesmo tempo, porque grandes coisas o Senhor está fazendo, aleluia, e uma notícia de milagre, eita Deus, pelos céus, está vindo, do céu, está vindo, endereçada, endereçada, a você, aleluia, não tem mais como dar errado, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, sossega, porque já deu certo, não tem como dar errado, porque eu, eu já assinei, olha, eu não sei, eu não sei, que vitória, viu, que vitória é essa, mas uma coisa Deus colocou no meu coração, não tem como dar errado, aleluia, porque ele já decretou, ele já ordenou, e na tua vida terá que acontecer, aleluia, se prepara, porque o Deus chamado, Deus das causas impossíveis, aleluia, eita Deus, ei, se manifestou dentro da tua causa, se, eita Deus, ei, se manifestou dentro de uma situação, para te dar, para te dar, para te dar por ganha, aleluia, para te dar por ganha, eita que Deus é grande na tua vida, Deus é grande nesse lugar onde você está aí agora, aleluia, Deus me mostra alguém aqui, e Deus manda dizer assim, olha, no momento que Deus está me mostrando você agora, eu vejo você cercado, eu vejo você cercado por um grande problema, por uma grande luta, e Deus dizendo, e Deus dizendo ao meu coração, e mandando eu entregar tudo, porque eu sei que ele te trouxe para receber essa mensagem, e Deus dizendo, olha, eu estou, eita Deus, dentro dessa nessa luta, trabalhando, mudando, Deus manda dizer, olha, na mão de Deus, uma solução, eita Deus, estável, e na tua mão, na tua mão, a solução, a solução, vai chegar, e vai chegar logo, Deus é Deus, que está visitando a aflição de alguém aqui, aleluia, aleluia, e ele está trabalhando em cima, aleluia, daquele negócio, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, para alguém aqui, que tu não vai sair, é envergonhado, você pode dizer que para mim, minha irmã, eu estou passando vergonha, porque eu não estou conseguindo, viu, eu não estou conseguindo resolver, minha irmã, eu estou passando vexame, estão, ei, estão se encarnecendo de mim, estão me apontando, e mais o Deus, que é tudo pode, aleluia, manda dizer para você, que dentro da vergonha, que dentro do vexame, viu, ele está, para reverter a situação, aleluia, para reverter o que está acontecendo, e Deus manda dizer aqui para alguém, eu estou arrancando, eu estou arrancando a capa da vergonha, eita, se Deus não intercedesse por você, se Deus deixasse as coisas, continuar do jeito que está, ei, você sabe, você sabe, você sabe, que, eita Deus, que, não sei nem o que que ia acontecer contigo, você sabe que, meu Deus, eita Deus, que talvez você nem se levantaria, mas Deus está te dizendo, meu filho, eu sou contigo, meu filho, eu estou contigo, meu filho, a minha mão está trabalhando, olha, eu sou Deus de providência, eu estou agindo, e a coisa vai ter que tomar um rumo oposto, eu vejo algo aqui, que estava andando, numa direção aqui, meu Deus, que se a situação, é, continuasse, eu nem sei o que seria da tua vida, eu nem sei se você, ei, se você ia se levantar, mas não, mas Deus, ele é Deus, que ele conhece, ele não vai deixar, a tua história, ficar retida, dentro desse embaraço, Deus não vai deixar, a situação, perdurar, aleluia, Deus não vai deixar, a humilhação, a vergonha, perdurar, eu, ei, o Senhor me faz, sabe o que? Escutar, Deus é Deus, viu, Deus me faz, eu escutar, uma conversa, escuta, isso aqui é Deus, está me revelando, está mandando entregar para você, Deus me faz, eu escutar, uma conversa, e essa conversa, era para prejudicar alguém, uma reunião, viu, para prejudicar alguém, e eu vejo o nome da pessoa, rouba, sendo citado, e Deus está te dizendo, eu estou tirando o teu nome, daquele lugar, eu estou tirando o teu nome, de dentro daquela situação, não vai ficar, eu vou soprar, e vou fazer a situação reverter, você pode ficar tranquilo, porque Deus, é Deus, que age, e Deus está te dizendo aqui, olha só, o que Deus manda te dizer mais, estou quebrando as forças, estou tirando as forças, de alguém, estou tirando as forças, de alguém, que é o cabeça, que é o cabeça, dentro daquele lugar, que é o cabeça, Deus está te dizendo, se prepara, porque os céus bradou, e aquilo que estava acontecendo, no oculto, que as trevas, estavam encobrindo, eita Deus, para, ei meu Deus do céu, para, como é que se diz gente, eu não sei nem como é, que eu uso essas palavras, aqui nesse lugar, porque a gente tem que vigiar, com as palavras, mas que era para trazer derrota, era para trazer vergonha, para você, Deus está te dizendo, ele vai reverter, e uma grande honra, eu não sei como Deus vai fazer, mas tudo foi preparado, para uma grande vergonha, acontecer contigo, e Deus te trouxe aqui, para te dizer, eu sou Deus de livramento, eu sou Deus, que reverta a vergonha, em honra, eu sou Deus, que faço, o cenário que foi, preparado para a vergonha, eita Deus, ei, ser honrado, você será honrada, na mão, preparou o cenário, viu, contra Mardoqueu, para envergonhar Mardoqueu, Deus entrou, e disse, olha, eu vou reverter, Deus fez um reboliço, uma reviravolta, e o cenário, detalhe, Mardoqueu, eu nem sabia, mas Deus sabia, querida, eu não sei, se tu está sabendo, mas eu acredito, que sim, que pelo menos, alguma coisinha, tu sente, aí dentro do teu coração, porque Deus, é Deus que revela, mas Deus, é Deus, que reverte, e Deus reverteu, o inimigo, ficou na vergonha, Deus está te dizendo, não se preocupa não, porque a mão do teu Deus, está lá, aleluia, pode ter centenas de mão lá, mas a mão do teu Deus, está lá, e o negócio vai ser revestido, e vai ter uma dupla honra, vai ter uma dupla honra, vai ter uma exaltação, quem queria jogar o manto da vergonha, aleluia, sobre a tua vida, vai ver Deus, aleluia, revertendo, e colocando um manto de honra, e fazendo você, sair por cima, sair honrado, sair exaltado, aleluia, de dentro de algo, eita Deus, que não tinha ninguém, para te favorecer, mas a mão de Deus, está lá, a mão de Deus, está lá, e nada fica em oculto, nada fica em secreto, que Deus não entra, que Deus não soluciona, que Deus, eita Deus, que Deus não deu um jeito, Deus está te dizendo, eu darei um jeito, aleluia, eu darei um jeito, aleluia, no que está acontecendo, no anonimato, e tu serás honrado, aleluia, eu só sei que, o plano era que, que Mardoqueu fosse envergonhado, na frente de todos, eita Deus, e Deus fez Mardoqueu, ser honrado, na frente de todos, esse é o Deus que tu serve, Deus vai fazer você, ser honrado, aleluia, eita Deus, e quem pensou, que ia ficar com um sorriso largo, eita Deus, o inimigo pensou, que ia ficar com um sorriso largo, eita Deus, achando que tu ia cair, achando que tu ia cair no laço, na armadilha, aleluia, eita Deus, vai ficar, vai ficar como na amã ficou, aleluia, eita Deus, sem poder fazer nada, só olhando, e vendo a honra, e vendo a situação sendo revestida, foi isso que Deus fez, Deus fez na amã ver, Deus quebrou as forças, e fez dele, do adversário, Deus está dizendo, eu vou quebrar as forças do adversário, e vou fazer ele ver a honra, chegando até você, eu vou fazer o plano contrário, caindo por terra, e o meu plano, sendo, eita Deus, e o meu plano, acontecendo, aleluia, e o meu plano, sendo colocado em ação, Deus está aqui dizendo, o plano dele é perfeito, aleluia, olha só, o plano do inimigo, caiu por terra, e o plano de Deus prevaleceu, você está entendendo, Deus cuida de você, vai ter uma dupla honra, vai ter uma exaltação, aleluia, dentro de algo aí, eu não sei se você está sabendo, ei, mas os céus, como não deixa nada em oculto aos seus, Deus revela tudo aos seus, Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, que Deus é Deus que reverte, reverte, eita Deus, vai haver uma reversão dos céus aí, vai haver uma mudança de Deus, ei, e tu contemplará que o teu Deus é um Deus grande, alguém pode olhar e dizer assim, ninguém está vendo, e Deus está lá do céu dizendo, eu estou vendo e estou desfazendo tudo, eu estou vendo, aleluia, e estou pegando um resultado negativo, viu, estou pegando um resultado negativo, para reverter, estou pegando aquilo que era contra, para te dar vitória, para colocar no chão, ei, Naamã pensou, vou derrubar, vou destruir, esses judeus, e Deus lá do alto olhou, falou, eu tenho um plano para Mardoqueu, e não vai ser as trevas que vai impedir, não, Deus está te dizendo, Deus tem plano para você, e os planos de Deus, aleluia, inclui vitória,